Para Te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Quem me louvor recebeu Sou pequeno e tão falho Não mereço Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com Seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E Te abraçar, Senhor Para Te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Vem meu louvor Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço Teu amor Mas eu sei que mesmo assim Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com Seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E Te abraçar, Senhor Pra Te adorar, Senhor Pra Te adorar Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos Teus pés, Senhor Aos Teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos Teus pés Porque santo Tu és Porque santo Tu és Vem meu louvor receber Vem meu louvor receber Porque Tu és santo, santo Pra Te adorar Pra Te adorar, Senhor De todo o meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois Tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor Me derramar Me derramar Aos Teus pés, Senhor O meu louvor O meu vaso de alabastro Recebe Quero lhe oferecer Eu me humilha aos Teus pés, Senhor Porque santo Tu és Vem meu louvor receber É, Senhor, Senhor É, Senhor, Senhor